A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 7 de fevereiro, uma terça-feira. Eu sinceramente fico a pensar, será que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele daria para Araraquara quase 50 milhões, ajudando-a na reconstrução da cidade após as chuvas e a tragédia de 28 de dezembro? Eu, não, não daria. Não que morramos de amores por Lula, não que politicamente morramos de paixão pelo Partido dos Trabalhadores. Mas nós temos, cá entre nós, que reconhecer esse desprendimento do homem Lula como presidente e a atenção que o Partido PT oferece, dizendo sempre da sua solidariedade para com as vítimas e o município, além dos recursos que vêm sendo liberados. Nós aqui, nós não estamos falando absolutamente de generosidade, mas nós podemos dizer da ingratidão política de Bolsonaro para com a nossa terra. Lugar onde ele nunca pisou depois de eleito e tampouco reconheceu o valor da nossa gente, a qual Bolsonaro comparava a um bando de miseráveis esfomeados que matava gatos, cachorros para saciar a fome. Nós temos que nos atentar para o fato de que, em 28 de dezembro, ele ainda era o presidente da República e nem mesmo uma linha de solidariedade se prestou a fazer e encaminhar para o nosso povo. Não bastasse esse desprezo com a população, grande parte dela, seu eleitorado, em quatro oportunidades. Nada o comoveu, nem mesmo a sentir um pouquinho de gratidão pelo comportamento daqueles, dos seus seguidores, dias e dias instalados em barracas na frente do tiro de guerra, Enfrentando chuva, sol, frio, a troco de uma liderança morta, uma liderança injusta. Não há um araraquarense, eu digo isso hoje, não tem nenhum araraquarense que me convença que ele, Bolsonaro, ele nos amou e por nós teve respeito, Pois seus traços de militar enfadonho sucumbiram em uma ignorância que nem mesmo seus mais fiéis companheiros, Esses concentrados em frente ao TG em Araraquara, agora lhe dariam guarda, lhe dariam guarida. Olha, gente, patriota mesmo, patriota seria aquele que, ouvindo o nacional brasileiro, guardaria e cumpriria o dito de Verás que um filho teu não foge à luta. Mas, tal como Judas, na traição a Jesus, Bolsonaro fez o mesmo e partiu para os Estados Unidos antes do galo cantar. Se ele não deu demonstração de solidariedade à nossa gente pela tragédia que a população viveu, Ah, ele não daria 50 milhões para a reconstrução da cidade. E, repetindo, hein, ele ainda era o presidente da República quando nós enfrentamos a revolta da natureza que ele jamais ousou defender. Pelo contrário, ele tacou fogo no circo. Lula, então, oito dias após assumir a que ele estava, gratidão, ainda que isso, vamos dizer assim, tem um cheiro de asco político. Porém, a esta altura, extremamente necessário para quem não tem onde correr. No caso, o prefeito Edinho, ele teve com o presidente esse respeito, essa solidariedade, esse reconhecimento. Pode ser até que esses 50 milhões venham a custar caro, mas a necessidade nos leva, em tom de admiração, a reconhecer o que o governo está fazendo pela nossa terra. Tanto ele, quanto o Tarcísio de Freitas, no governo do estado de São Paulo. E, na história de Araraquara, não há nenhum prefeito que tenha encontrado tanto apoio, tanta generosidade como Edinho. Tanta força quanto Edinho. Pois, a vinda de tantos ministros, mais presidente, primeira-dama, governador do estado, em 30 dias, na histórica trajetória política da cidade, nós nunca, mas nunca vimos mesmo, tudo ao contrário de Bolsonaro e do seu governo. Este é o ponto de vista do nosso editorial. O que é o ponto de vista do nosso trabalho?